Olá, boa noite. É pública e notória minha paixão pelo litoral norte paulista, em especial para o Batuba, onde quase nasci, já que meu saudoso pai subiu a serra conduzindo minha mãe, também de saudosa memória, que estava prestes a dar à luz, em viagem de seis horas e meia, para que eu pudesse nascer em Pindamonhangaba, onde toda a minha família residia. Pois bem, os tempos são outros, tudo evoluiu, porém o descaso das autoridades para com a bela cidade é histórico. Dentre as inúmeras mazelas existentes pelos quatro cantos de Batuba, a Praia Grande, por exemplo, é o retrato do descaso. Arrecada-se muito, inclusive com a cobrança de estacionamento, além dos impostos gerados pela frequência de milhares de turistas, que em contrapartida convivem com calçadas quebradas, falta de duchas e banheiros públicos, som alto ao ponto de estourar os tímpanos, comércio ambulante anarquizado, enfim, até quando a cidade será tão maltratada? Realmente, ninguém merece tanto descaso. Isso é lamentável, gente. A CIDADE NO BRASIL